Música E aí pessoal! Estou enfrentando quem nas ranqueadas? Quem é um personagem muito rápido Ele é ágil E tem muito poder, magia, tem tudo Zangief pra chegar perto É um saco físico Tá pegando fogo, bicho Dando seu shoryuk Toma minha pesada Ele não agiu Ficou ali esperando Acho que ficou com medo O mal começou já para o Fano E se quem tá desesperado Vou atacar aqui Ele, porque ele é doido Nesse desespero Invadindo o coração Quem tem Além do shoryuk Tem o Tatsumaki Que Toma meu especial Calma com a cara Putz, ainda não foi tudo Toma meu Pilão Venci Vamos para a segunda parte Como eu falei O Tatsumaki para os mais íntimos É um Hatektktuk Shoryuk Quem pode com ele? Muito fácil Agora é a minha vez Né, querido Já deu De novo Eita, estourou Desse jeito não vai dar Para o Zangief jogar Golpe baixo Golpe baixo Eita Eita Tá de brincadeira Né, Ken? Tá de brincadeira Calma Calma Tô indo devagar Pra te pegar Vai ficar apelando Com esse Hadouk Eu já sei sair Farofando Ligou Puta Vai pra lá Vai pra lá Ai, eu ia te agarrar De novo isso? Só sabe dar o Tatsumaki De novo Vai matar não Vai fugir Então que venha Vai ser o meu último golpe Eita Ah, foi rápido Tá bom O que é que é uma E faz Agora vamos para o final Ladrão Como assim? Não pegou meu golpe ali Meu Ai, que essa perna É pra lá Tchau, vai Tchau, vai Pertadeira É muito legal Enfrentar adversários assim Tinha que são ágil Rápido O que é um desafio É um desafio Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau